Música Esse ano eu estou começando a minha temporada com um trabalho novo Eu estou na escola de movimento do Londres Que vai fazer um treinamento específico para mim Já que eu quero nadar, pedalar, correr para o resto da minha vida Eu tenho que ter notividade E para isso eu tenho que estar com a musculatura, com o corpo preparado E o trabalho que ele faz é incrível, é específico para isso Para eu ganhar força, é um trabalho que eu nunca fiz Em espaço, em uma escola de movimento como essa E hoje vocês vão poder acompanhar esse treinamento Quais são os exercícios que eu estou fazendo A gente muda toda hora Eu queria ensinar um pouco sobre esse trabalho Que eu comecei a fazer com você E que eu já estou sentindo diferença No meu treinamento, me sentindo mais forte Então gente, olha a responsabilidade Trabalhar com essa super heroína aqui Fernanda Kelly é do Iron Man E eu estou com a responsabilidade de melhorar a performance dela A gente tem uma metodologia que é voltada para isso Que é a motricidade voluntária funcional Hoje a gente trabalha o corpo de forma integrada E não de forma segmentada Para que ela, já que ela Dentro da atividade fim dela, que é o triado Que é o Iron Man Ela trabalha nas três atividades principais De forma integrada Nada mais justo que a gente busque Lapidar a performance dela Através da melhora do padrão motor A melhora do condicionamento dela Tanto nas capacidades condicionais Quanto nas capacidades informacionais Que a gente procure uma melhora desse desempenho Para que a gente que ela obtenha mais Assim, melhores resultados O que não é muito difícil Que nasceu pronta É um ponto fora da curva E eu estou tendo o privilégio de trabalhar junto com ela Assim que a gente vai aquecer Uma montagem moderada De um risco de aquecimento E aí sim, até o oito De três minutos pós-aquecimento Nós vamos dar uma intensidade mais pesada Então, essa bicicleta Ela vem para simular Uma bicicleta de speed A carga é aqui É sistema de ventilação Então, vai de um a dez Aí a gente vem aqui Aqui é mais dez Tá vendo? Mais dez Tá vendo? Vou colocar o quarto Pronto Vou deixar o quarto com a carga de aquecimento Pra gente avisa um pouco Porque a gente vai começar a trabalhar Mais em tempo Então, aqui, ó Cinco minutos tranquilo Quando a gente chegar no cinco Aí eu vou botar pesado Eu vou botar no dez A gente vai simular já Uma subida de ladeira Falso plano E aí a gente vai fazer três minutos De falso plano pesado Nessa palhetinha aqui, ó Vou chegar lá já De um a dez, beleza? Isso aí Estabelece a sua estratégia de aquecimento E aí, onde está? Lá no dez minutos Tá, beleza Aí, daí, ó Um minuto e cinco Depois a gente começa com o nosso plano Aí a gente vai fazer progressivo Aqui, ó A necessidade está mais pesada A rotação vai cair Vamos ver que é o seguinte A cada minuto A gente vai acrescentar um ponto, tá? A gente vai terminar a carga dez No máximo da nossa necessidade Um minuto Um minuto A menos? Um minuto Fica aí, fica aí Mais um minuto E aí, no final Eu vou botar na carga máxima aqui Aí eu vou colar A ladeira está ficando duas Estamos subindo três Bom, vamos lá Agora sim Então, o máximo Nossa, a ladeira final Um minutinho A gente vai sair E criar os três tempos Ficando cá A gente vai fazer o trabalho de agachamento Sentando no calcanhar Não exigindo do padrão Flexor A ponta de pé Isso Senta Isso aí Muito bem Isso Jogar o palco pra trás E senta no calcanhar Vamos evitar ajoelhar Vamos sentar Senta Jogando o tronco pra trás Melhorou O palco E conversando Vai alterar de força Tronco Isso Um Dois E Aí, solta devagar Para uma última repetição Aleandro 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 A última Larga e volta Vem Lembra desse exercício Uma flexão E uma puxada Vai, cai Vai Vem Tris Vai 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 Pou A gente vai fazer um trabalho de quadril agora, o melhor é só dentro de quadril. Lembra do trabalho, sem força nenhuma, vai, de braço, quadril, empurra para o quadril, contra o glúteo, olha para o chão, para o chão, coloca a espelha no espelho, para a gente não ter a gestação cervical, lembra disso, lembra, baixa a população, olha para o cachorro, só olha para você quando estiver de frente para o espelho, quando estiver embaixo do cachorro, a gente se você pode pegar, contrai o glúteo, então você dá um salto, exige a população dura, olha para o cachorro quando estiver embaixo, olha para o espelho quando estiver em cima, tem que fazer o braço, bastante força de glúteo, no final da gestação também, perfeito, solta quando for surto na retenção, esse é o que está agora vamos mais silêncio, agora vamos fechado, mas fechado, o boi, já foi principalmente até um lado, aí depois você brinca com esse mais de dança. E aí 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 A importância dessa musculatura aqui ó, com um pra trás, um pra cima, em dispensão, isso. Vamos também contar o calcanhar esse tempo todo. Calma aqui, resigindo bem. Lembrando da importância da referência do calcanhar. Aí fez o trabalho de um lugar de quadril. Do carotel, respeito. Despeito pela frente, sem colimento de homens, para apresentar o cartésio. Sempre que alguém adivinado, aí entra na andada. Vira o acessório ao contrário. E a gente vai fazer o burp. Com o outro do educativo, do treino anterior, lembra? Com a entrada do calcanhar. A gente entra com o calcanhar, entra com o calcanhar, salva, estabeleza o quadril. Perfeito. Os pés um pouco mais abertos que a linha dos ombros. Entrada dos calcanhares, estabeleza o quadril do final, a salta vertical. Com a flexão. Olha, a cabeça não chega na frente do tronco, lembra? Alinhamento da cabeça com o tronco. Desce. Perfeito. Alinhou a cabeça. Um bom alinhamento do quadril. Sem colapçar o quadril. Ótimo. Pegou. Isso aí. O quadril não cai, estabeleza o quadril. O quadril com o lapisal. Ótimo. Ótimo. Tá bom. Já acabou. Dois. Vai. Vai pro chão. Puxa. Agora tá ótimo, hein? Mantém assim. Vá, extente. Puxa com força. Controla descida, extente e puxa. Vamos lá. Agora força. Preservando a curva aí. Mão lá. e a curva cervical, olha sempre para o display, lembra disso, força na extensão do ombro, força em lança atrás, tronco, escápula, conversando o pilão de força quadril, então vamos desprezar, lembra que eu falei lá no início, treinamento, nosso treinamento é integrado, o objetivo do nosso treinamento é trabalhar de forma integrada, de forma globalizada, então vamos lá, força, quadril, tronco, escápula, quadril, tronco, escápula, três, dois, três, ae, uma aguinha, uma entratada, Abre o braço, usa a rotação do tronco, vai, Isso, agora muda a direção um pouquinho, muda, é mais difícil mudar a direção, isso, boa, boa Fernanda, raça isso, sozinha, perfeito para mim, vai perto do chão, volta para a posição original, tem que ir pro chão, estabelecer o peso todo na área dos braços, espalma bem as mãos, decidi bem dar, isso, esse quadril, entra em sintonia com o tronco, ae, garoto, isso é muito difícil, isso, sem tensão, isso, agora segura o quadril, ó, todo aqui, vai, está perfeito, está perfeito, isso, ó, bem, o seu ombro bem, ó, excelente, só sustentar o quadril e o seu ombro muito acessório, vai, capricha, perdeu a oscilação, retoma, isso, o seu ombro bem, vamos lá, força na perna, força no braço, espalhe bem atentados, bem justos, vai, vamos lá, olha o joelho de formazelo, força nesse braço, força nessa perna junto, juntos, juntos, perfeito, ó, o avô, o que é que é o meu corpo, o que é o meu corpo? O queixo da cabeça, isso aí, perfeito. Bora, o queixo, isso. Não solte nada no ovo. Fotografia, chegado, não salva sempre no calcanhar. Espera que faça o calcanhar, sempre nele, isso. Ele é a última. Três, dois, one, sem perder o contato de futebol com a lateral do tronco, perfeito. 90 graus, ótimo, um pouco de cima de cabeça. Eee, parabéns, Fernanda Keller. É isso. Só um pouquinho do trelo da nossa pentacampeã. Pesado. No Ironman, Fernanda Keller. Quando quiser, gente, seja bem-vindo à nossa página aí. Curta mais a pena. Valeu, Rôme, obrigada pelo trelo. Muito bom. Eu morro, pessoal. É morrer de fome, mas... Muito obrigada. O mais difícil desse trelo, eu acho que... É tentar executar os movimentos perfeitamente. Porque só dessa forma você vai ter o resultado necessário. Por isso, você precisa ter um acompanhamento de um profissional que tem essa visão, que entenda do movimento. E o movimento mal executado, ele perde a função e pode te machucar. Então, ele tem que estar sempre concentrado no que você fazia. Porque, às vezes, quando fica pesado, é difícil. A tendência é você executar o movimento errado. Então, a importância do outro que está acompanhando. Se for fazer sozinha, sem experiência, você pode se machucar. Se for fazer sozinha, você pode se machucar. Se for fazer sozinha, você pode se machucar.